Olá pessoal, eu sou a Bianca, bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é mito, coisas da nossa infância, assim, né, engraçado. A gente cresceu aprendendo que andar descalço no chão faz mal, que tomar chuva faz mal, etc, etc, etc. Tudo bem, estamos aqui hoje lidando com as novas crianças, essas almas evoluidíssimas que chegaram no planeta e por acaso são os nossos filhos e a gente ama eles e quer tudo de bom pra gente. Então o bacana é que a gente comece a revisar esses nossos preconceitos que nos foram ensinados e o que funciona na prática, o que é mito, porque existe, por exemplo, aqui em casa, eu percebo que as minhas filhas, elas não gostam de usar sapato. Quando elas usam sapato, parece que a energia fica presa no corpo deles, porque eu acho que eles são uma espécie de anteninha, sabe, esponjinha, absorve energia, solta e filtra, vem energia por cima, sai pelos pezinhos e sai por aqui, etc, ali, eles são uma coisa magnífica. Então eu percebo que muitas vezes existe uma necessidade real dessas crianças andarem com os pezinhos descalços no chão, porque eu acho que é muito bacana, é como se fosse um fio terra, sabe? Quando você tá em contato com o chão, dá uma neutralidade, puxa aquela densidade eletromagnética ou de densidade espiritual, energética, eu não sei o nome disso, mas eu acho que ajuda os nossos filhos a se equilibrarem, sem contar que, por exemplo, nós que somos adultos, você ainda se lembra como é delicioso andar descalço no chão, andar descalço na grama, na areia da praia, entendeu? Entendeu? Sabe? Na sua casa, entendeu? Como é gostoso, assim, o chico, a planta do seu pé, o chão, parece que você tá fincado no planeta, parece que a sua energia tá concisa, você tá feliz, você tá consistente. Então eu acho que as crianças, eles têm um motivo pra isso, sabia? De gostar disso. Outro mito também que eu vejo é, por exemplo, né, quando chove, né, a gente tenta proteger nossas crianças, não toma chuva aqui, você vai ficar doente e tal. Será, gente? Será? Uma coisa, olha, uma pesquisa que eu faço, né, em que aspas, eu já falei em outro vídeo sobre a ionização, que são os íons, né, natureza, o mar, as cachoeiras, tem uma ionização negativa muito grande, negativo, que é positivo, mas chama negativo, entendeu? Que são ambientes curativos, que dificilmente as pessoas ficam doentes, porque eles têm natureza, não tem esse negócio urbano da cidade, entendeu? Que é a inversão de tudo isso. Então o que que acontece? A chuva, toda vez que chove, entendeu? Eu tenho um aparelhinho de ionização de um amigo meu aí, muito bacana, que, gente boa pra caramba, e ele me vendeu esse aparelhinho e me ajuda pra caramba. Toda vez que chove, eu vou lá medir a ionização, entendeu? Daqui da minha casa. E o bacana é que os íons negativos, que são aqueles da natureza, que não são muito encontrados aqui nas zonas urbanas, quando chove, eles vão pra lá em cima. Gente, a chuva é energética, ela é positiva, ela é bacana. Quando os seus filhos tiverem vontade, sabe, de tomar, de ficar embaixo da chuva, pensa, eles sabem, deixa eu seguir o instinto deles. Olha, pode ser que fique com uma gripinha, mas nada que a gente não cure, entendeu? Sabe, com um chazinho, uma coisa simples, etc. Mas, gente, quando a gente era criancinha, quem é que nunca tomou um banho de chuva? E a gente se lembra até hoje, por que a gente vai negar pros nossos filhos essa alegria, entendeu? É coisas que a gente tem que começar a pensar, que a gente tá aqui pra viver, entendeu? Sabe, que nem a minha filha do meio, ela assiste a Peppa e a Peppa pula com as botinhas vermelhas nas poças de lama. Ela não pode ir uma poça de lama que ela corre pra pular. Eu fico doida, né? Mas, sabe, eu entendo, entendeu? Sabe, eu acho que se você analisar bem, ela vai ser uma adulta que segue seus instintos e ela vai atrás daquilo que ela quer. Ela vai se sujar inteira. Talvez ela decida se aquilo é bacana pra ela ou não, mas ela tem coragem de tomar uma atitude e fazer o que é certo. E eu sou só aquela que fala, poxa, acho que isso não vai ser legal, né? Porque, assim, quando a criança pula na poça de lama, é a mãe que tá do lado, entendeu? A mãe que, né? É engraçado que a criança não se suja, a mãe se suja. Eu queria entender essas coisas do universo. Então, fica aqui a minha dica pra vocês. Deixem seus filhos, né, na medida, uma medida lógica, equilibrada, não exagerada. Andar com os pezinhos no chão, andar com os pezinhos no chão na natureza. Para uma pracinha, não para? Deixa eles andarem descalcinhos pra sentir, entendeu? Sabe, a textura, como é gostosa aquela energia da natureza. Deixa eles tomarem um banhinho de chuva pra energizar, entendeu? E como que vamos, gente? Acho que a natureza tá aí e ela tá aqui pra ajudar pessoas como as nossas crianças. A natureza ajuda a gente a humanizar, a equilibrar a nossa energia nesse mundo tão esquisitamente individualista. Eu acho que, entre aspas, vai mudar, vai mudar, se Deus quiser. Gratidão, gente. Obrigada.